Mas como sempre, né, a gente vem do mundo adulto, né, mas eu imagino que o pessoal do YouTube ainda talvez não conheça, então pra quem caiu aqui de paraquedas, Mel, você pode contar um pouquinho da sua história? Porque assim, a Mel, ela é um caso, porque eu considero que o entretenimento adulto, ele tem várias vertentes, e você fez de tudo é pouco. Eu uni tudo. Ela explorou tudo que podia ali no negócio. É, eu acho que não teve nada que eu não explorei, agora pensando assim. Então conta pra gente sua trajetória. É, ele já deu uma bela de uma introdução, né, mas assim, o comecinho, comecinho, eu comecei com polidance, fazendo show, né, em casa de swing, casa noturna, fazendo show de gogodance, polidance, striptease. Aí comecei a molhar o pezinho no Camgirl, né, na época nem tinha site brasileiro, era só site gringo, né, era um negócio mó fechado ainda. Foi um ex-namorado meu que me mostrou o site, eu não fazia ideia do que era. Aí depois eu conheci a massagem tântrica, comecei a trabalhar com a massagem tântrica. Aí depois eu conheci a dominação, comecei a trabalhar com dominação, aí vieram os filmes. E eu acho que foi mais ou menos essa, eu não tenho linha do tempo, mas eu acho que é isso. E aí acabou a história. É, não, daí tipo, é, vai indo, se eu lembrar de mais alguma coisa, tem mais coisa aí também. Mas o processo pra você, ele foi uma coisa exploratória, eu imagino, que você testou, gostou, vou ficar um tempinho aqui e ficou. Mas em algum momento você não bateu nenhum preconceito, alguma coisa tipo, pô, mas será que Camgirl não é muita exposição? Você falou que era site gringo, então talvez seja um pouquinho menos. Mas teve algum momento que você falou assim, até quero fazer, mas será que devo? Você não hesitou em algum momento? Ah, depois que eu fiz, não, né, não é tipo, ih, caralho, eu não posso, né, não, não tive isso. É, tive antes, né, ficar olhando, ver como é que é, será que é pra mim, mas meio, era muito forte, assim, que era isso que eu queria fazer. Desde quando eu comecei com a câmera e fui fazendo o resto, eu molhei o pezinho e falei, sinal verde, vamos. Aí, próxima coisa, eu acho que assim, o mais agressivo foram os filmes, né, que é o mais, bum, cheguei. Mas, nossa, depois que eu fiz minha primeira cena, foi tão tipo, e aí, vamos tomar um café? Legal, gostei. Não fiquei naquele, ai, meu Deus, todo mundo vai me ver, socorro, não. Mas e o filme em algum momento chegou na sua família? Ah, sim, sim, todo mundo sabe, todo mundo sabe, é, desde a época do, que eu fazia os shows, né, lá, meu, 10 anos atrás, eu já falei, né, deram algumas brigas, óbvio, né, que eu tinha, porque, mano, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né, tipo, ô, beijo, tô indo fazer show numa casa de swing, é tipo, oito. Com 18 anos? É, é tipo, foi um negócio assim, né. Mas, o que que passava na tua cabeça com 18 anos? Assim, eu, todo mundo presume que a mulher que trabalha com entretenimento adulto, ela, ah, ela às vezes é muito safada, tem muita vontade de transar e tal. Você se sentia assim ou você era mais de boa? Não, cara, nunca foi por causa de sexo, eu acho que é mais exibicionismo. Exibicionismo, tá. É, aquele jogo de brincar com as pessoas, né, eu acho que eu não gosto nem mais nem menos de sexo do que eu quero outra pessoa, né, assim, não me considero, moça, tarada, preciso... Não, não me ligo, assim, se rolar, rolou, se não rolar, não rolou, mas eu gosto de trabalhar com isso, né, de saber o que as pessoas gostam, de explorar a fantasia delas, de saber que eles estão excitados, eu gosto disso. Boto fé.